E aí galera Agora eu voltei com mais um vídeo E nesse vídeo vamos para o Modern Combat 5 Multiplayer Vamos lá para mais um vídeo Vamos lá, eu vou fazer vlogs, vlogs, vlogs Mostrando a minha rosta Depois eu vou fazer uns vlogs Autícias E também várias coisas, né? Então vamos lá Para o vídeo Vamos lá mais Captura de bandeiras Então eu preciso fazer um vlog Vou ver se eu faço um vlog amanhã No shopping Se eu faço Para ir para o shopping Pode ser puxada só na segunda Mas vou puxar no mesmo dia Vou ver se eu faço um vlog Vou ver se eu faço um vlog Eu vou ver se eu faço um vlog Vamos lá Vamos lá em Proteger aqui Embrasados Atrasados Consegui matar mas morri Pronto 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 Hum Turret activated Activating EMP Recon mobilized O Calví Próximo E tiraram Flag Mentira, cara Mentira Mentira Não consegui Não consegui Mentira Ai, vamo lá, vamo lá Caraca, que doideira foi essa, hein Deu uma doideira só aqui Mata o cara e mais cara Eu vou ter que ficar aqui, velho, pra proteger Ela tem de novo Ready for activation, recon mobilized One minute They've mobilized a recon aircraft Recon the flag, current set Flag drop Amém Um ρι O que é isso? Oba! Oba! Eu vou sair porque eu vou mudar de amor Vocês vão ver Vocês vão ver aqui Um equipamento Da doideira Ai que sonho Cara eu tô Cara eu tô gravando esse vídeo Lá faz uma hora Uma hora da Duas horas da manhã Que dançado Ai mas é Isso ai é uma vida Bom vamos aqui trocar Deixa eu ver se aqui Aqui Trocar de cara aqui ó Puta Esse aqui Cara esse cara joga demais Deixa eu ver se Esse cara ai Olha só a arma dele cara Roque Caraca Mexeu Vou usar ele Tá de boa Cara olha só Arma Arma De Deixa eu Bazuca meu A melhor bazuca é essa aqui E cada vez Arma gigante Isso aqui Isso aqui Parece que é um evento Que eu vou depois fazer Ah então deixa eu Vou usar minha mesa Online Isso aqui é batalha Uma batalha equipe Isso aqui Mata mata Vou matar tudinho aqui vai Um 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 organisatório Um Tô pronto, vamos lá, hein. Sabe, mas que eu acho que nunca usei, mas... Parece ser boa, deixa eu ver. Deixa eu usar um cara aqui, cara. Ah, dislike, caraca, meu. Então, tô conseguindo mais fazer algum tiro. Dá uma shotgun aqui. Ah, não, caralho, não. Ele morre na hora. Vou ficar aqui, esse aqui é o melhor lugar pra... Se ficar... Prontinho, meu. Demora demais pra carregar. Essa arma aqui... Eu acho que ela dá muito dano, mas demora. Próximo. Tá carregado, só que essa belezura demora demais. Ah, não. Previdor perdido. Previdor perdido. Ah, não gostei. Tchau. 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 Odeio, cara Esse amigo foi perdido Vamos lá, hein Vamos lá, hein Caraca, meu Eu dou tiro Eu acho que é a melhor Na trilhadora mesmo Meu Deus do céu Ah, não Não, tá bom, tá bom, já chega Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Cara, que jogo doido Pra cair a conexão Da Do Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Filho novo todo dia Curso, se inscreva E falou, galera Fui, 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 fui 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 Fui